Música Direito a pensão por morte prescreve em 5 anos quando há indeferimento administrativo. O entendimento é da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Em março de 2019, a primeira sessão havia acolhido embargos de divergência opostos por um beneficiário para afastar a prescrição do seu direito de obter a pensão por morte. Os ministros seguiram a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua consequência negativa à inércia do beneficiário, inexistindo o prazo decadencial para concessão inicial de benefício previdenciário. Na ocasião, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho afirmou que O pedido de concessão do benefício de pensão por morte deve ser tratado como uma relação de trato sucessivo que atende necessidades de caráter alimentar, razão pela qual a pretensão à obtenção de um benefício é imprescritível. Para o ministro, não há impedimento legal para o beneficiário postular sua concessão quando dele necessitar. Agora, nos embargos de declaração, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais alegou que não seria o caso de aplicar o entendimento firmado pelo STF, porque não se discute a revisão de benefício previdenciário, mas sim o suposto direito à concessão de benefício após o prazo prescricional de 5 anos, previsto no Decreto-Lei 20.910 de 1932, o qual, segundo o Instituto, não guarda nenhuma relação com o prazo decadencial previsto na medida provisória 1.523 de 1997. A primeira sessão acolheu, em parte, os embargos de declaração do Instituto de Previdência sem efeitos modificativos. O relator, desembargador Manuel Herarte, lembrou que a matéria de fundo analisada pelo STF foi a incidência de prazo decadencial para revisão de benefício. Contudo, destacou, o STF estabeleceu que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, permanecendo aplicáveis os enunciados das súmulas 443 do STF e 85 do STJ, na medida em que registram a imprescritibilidade do fundo de direito do benefício não requerido. Seguindo esse entendimento, a primeira sessão concluiu que, havendo o indeferimento administrativo da pensão por morte, o interessado tem o prazo de cinco anos contados da resposta negativa da administração para submeter seu pedido ao judiciário, sob pena de prescrição do fundo de direito.